Fala rapaziada ligado aqui no canal Glorioso, Daniel Nogueira aqui falando para mais um vídeo aqui no canal Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, chega deixando aquele like E eu estou aqui mais uma vez para falar sobre o mercado da bola do Botafogo Algumas novidades surgiram durante a semana Duas delas em especial que é a saída do Rodrigo Aguirre E a possível chegada do Madson outrora especulado E o Botafogo voltou atrás e está tentando contratar novamente O lateral que pertence ao Grêmio Primeiramente eu quero falar um pouco sobre o Aguirre Aguirre foi contratado em 2018 Com o clamor da torcida O Botafogo fez uma investida Teve um grupo de investidores de botafoguenses ilustres na verdade Que ajudaram na contratação de Rodrigo Aguirre Ele chegou em 2018 com o status de quem poderia melhorar o ataque do Botafogo Que naquela época contava com o Chiesa e com o Brenner Aguirre porém ele chegou de lesão Se tratou no Botafogo Até se adaptar foi um período longo Até poder estrear e também Mas Aguirre não vingou Não demonstrou o futebol que a torcida esperava Que os investidores esperavam e que o Botafogo esperado E depois de 25 partidas e apenas um gol feito Rodrigo Aguirre sai do Botafogo E o seu provável destino será a LDU do Equador Rodrigo Aguirre então saindo do Botafogo Depois de cerca de 9 meses no clube 25 jogos, 8 como titular Rodrigo Aguirre está de saindo E a minha opinião sobre essa saída Ela é bem simples Eu acho que o Botafogo se precipitou Primeiramente na contratação de um jogador que Jogou contra o Botafogo na Libertadores de 2017 Foi expulso E o Botafogo se precipitou Não sei se Não vou dizer que foi culpa da torcida Até porque os dirigentes Eles devem ser profissionais o bastante Para não poderem entrar na pilha de torcedor Mas foi uma contratação meio desesperada Foi o clamor da torcida mesmo Aquela vontade do Rodrigo Aguirre vir para o Botafogo Ele ficou no Twitter, no Instagram Falando que queria jogar no fogão Enfim, eu vejo como positiva essa saída Apesar de muitos defenderem que ele deveria ter mais oportunidade Deveria ter mais sequência Eu acho que com a saída dele O Botafogo pode ter uma folga no orçamento do salário E pode ir ao mercado procurar um outro jogador De melhor qualidade do que o Rodrigo Aguirre Rodrigo Aguirre teve números inferiores Inclusive de muitos jogadores como o Zarat O gordinho Zarat É isso mesmo Tiago Franklin falou lá Ele teve número inferior ao de Zarat É muito bizarro Então eu vejo como positiva a saída dele Espero que o Botafogo saiba contratar um novo atacante Até porque o Botafogo agora no elenco Só tem o Chiesa e o Igor Cássio Moleque da base Então também espero que o Igor Cássio tenha mais oportunidades Depois com a saída do Aguirre Enfim, vamos verificar o que o Botafogo E quem o Botafogo vai contratar Falar um pouco agora do Madson Madson atualmente pertence ao Grêmio Ele tem 27 anos e teve o maior destaque no Vasco Quando atuou por 132 partidas e marcou apenas um gol Ele foi revelado nas categorias de base do Bahia E teve breve passagem pelo ABC de Natal Ele foi eleito em 2015 o melhor lateral direito do Campeonato Carioca E a característica principal dele é ofensiva Apesar dele ser um lateral Uma posição defensiva Ele vai muito ao ataque Eu até conversei com alguns amigos vascaínos Eles me disseram que o Madson é de muita correria Mas ele tem um péssimo defeito Que é chegar na linha de fundo e não saber cruzar E eu também vejo que ele tem algumas falhas defensivamente Alguns jogos que eu vi dele no Grêmio E alguns jogos que eu vi dele no Vasco Ele apresentou algumas falhas defensivamente O que é muito preocupante Até porque a gente já sofre hoje isso Com o Marcinho na lateral direita Mas opinião sobre uma possível contratação de Madson Eu já venho falando desde o ano passado Que o Marcinho precisa de uma sombra Eu acredito, apesar de criticar muito o Marcinho É uma crítica construtiva Até porque eu acho que nesse garoto tem um potencial bom Eu acho que falta calma para ele decidir algumas jogadas Falta experiência também Até porque ele ficou um grande período em 2017 lesionado Voltou em 2018 Fez algumas boas partidas em 2018 Quando foi até denominado o rei das assistências Mas eu acho que o Marcinho, para aumentar o seu potencial Ele precisa também de uma sombra Assim como o Gilson na lateral esquerda Marcinho também precisa de uma sombra Coisa que ele não vinha tendo Até porque ano passado o Botafogo contava com ele e Luiz Ricardo E ter o Luiz Ricardo como sombra é a mesma coisa que nada Enfim, eu vejo como positivo Essa possível contratação por empréstimo do Madson Vai agregar muito, vai ter opções no elenco ali o Zé Ricardo E principalmente a sombra ali que o Marcinho precisa Para poder demonstrar mais ainda o futebol E quem sabe também o Madson no Ving Se torne titular e ajude o Botafogo nessa temporada de 2019 Então é isso rapaziada É isso que eu quero falar um pouquinho para vocês hoje Um pouquinho da história do Rodrigo Aguirre E uma possível contratação de Madson Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos Curtam o trabalho, ativem as notificações Siga a gente também no Instagram Arroba Canal Glorioso Lá no Twitter também a gente se faz presente A gente posta muita coisa lá no Twitter Então vou ficando por aqui Um forte abraço e fogo! Tamo junto!